Olha, já está em funcionamento em Jales o sistema de estacionamento rotativo. A medida pretende acabar com os problemas provocados pela falta de vagas nas ruas da cidade. Foram 10 anos sem o serviço de estacionamento rotativo em Jales. A cidade, que tem pouco mais de 50 mil habitantes e uma frota de aproximadamente 42 mil veículos, sofre com a falta de vagas para estacionar, principalmente na região central. Para os motoristas, dor de cabeça e muita, muita paciência. É muito carro, muita moto, é complicado. Aqui é meio complicado, sim, viu? No centro aqui é meio complicado achar, sim. Tem que ficar dando volta e mais volta. Volta, né? Cacei ali em cima, ali, que a gente vai do outro lado, né? Mas vim achar aqui. O Renan é de Santa Fé do Sul, cidade vizinha, e sempre tem que fazer alguma entrega em Jales. Ele já chegou a se atrasar para cumprir o prazo com os clientes, porque não encontrou vaga para estacionar. A gente tem hora marcada e a área central aqui é bem difícil. E aí acaba até atrasando a entrega de serviço? Muitas vezes. Muitas vezes a gente dá uma atrasada, então tem que explicar para o cliente. Só que agora já lhes vai contar com a zona azul. Essa foi uma forma encontrada para tentar diminuir esse problema de não conseguir estacionar na cidade. Serão 1.200 vagas, sendo 5% delas reservadas para os idosos e 2% para as pessoas com deficiência. E o sistema é 100% digital. Hoje não há mais a necessidade de você voltar com o ticket adquirido para o seu veículo. Você compra pela placa do veículo e você não precisa mais retornar ao carro. Você vai fazer suas atividades e o seu carro já está regularizado junto à zona azul. O valor das tarifas será de R$ 1,50 para uma hora, R$ 2,25 para uma hora e meia e R$ 3,00 para duas horas. Os motoristas vão ter uma tolerância de 15 minutos depois de estacionar para poder comprar o ticket. O aplicativo te dá algumas vantagens. Quais são elas? Você cadastra um alarme que ele te informa quando o seu tempo está vencendo. Você comprou uma hora e você vê que não é o suficiente. Você está dentro de um banco, você está na fila, você não precisa sair dali. Pelo aplicativo, de onde você estiver, você renova o seu tempo sem a necessidade de sair do seu compromisso. E quando ela termina o que ela está fazendo na rua, ela desabilita o celular e o tempo que ela não utilizou retorna para ela em créditos. Com a chegada do serviço, a expectativa é grande. A rotatividade vai ser melhor. Com certeza vai facilitar, cara. Melhor para vocês, né? Melhor para todo mundo. Melhor para todos.